Por que será que essa dor não para Mesmo estando tanto tempo longe Por que será que a gente finge o que a gente sente Mas você sabe o coração não mente O que o orgulho faz questão sempre de esconder A gente tá sofrendo disputando quem tem a razão Suas amigas se metem em nossa relação Mas quando estão com namorada esquecem de você Você com seus parceiros e virote era de bar em bar Bebia tudo o que podia para me ligar E o nosso amor como é que fica? Pergunto a você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é o homem que só pensa em beber e visando em você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer? A gente tá sofrendo disputando quem tem a razão Suas amigas se metem em nossa relação Mas quando estão com namorada esquecem de você Você com seus parceiros e virote era de bar em bar Bebia tudo o que podia para me ligar E o nosso amor como é que fica? Pergunto a você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é o homem que só pensa em beber e visando em você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer? Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é o homem que só pensa em beber e visando em você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer? Quem é que não consegue te esquecer?